Buenos dias, companheiros! Estamos aqui agora no sítio arqueológico de Teotihuacan. Aprendi a falar, gente, com meus amigos. Estamos todos aqui. Estamos em Teotihuacan para visitar o sítio arqueológico e visitar a pirâmide maravilhosa que está ao fundo. E eu vou deixar aqui para vocês. A gente veio de Uber, deu R$349,00, não sei quanto que dá. Deve dar R$50,00, mais ou menos, R$60,00, dividido em quatro, foi bem baratinho. Pagamos a entrada aqui de Teotihuacan, das pirâmides, R$65,00, tá, gente? Está aqui, ó. E olha que maravilha que tem aqui, gente. Não só as pirâmides, olha quanto balão que tem aqui, gente. Se puder fazer esse passeio de balão, ó, eu vou querer, hein? Eu vou subir. Está um frio babadeiro aqui. Deve estar mais ou menos o quê? Uns 12 graus, gente? Deve estar uns 10, 12 graus, ó. Está babado. Enfim, gente, vamos começar a nossa aventura nas pirâmides de Teotihuacan, México! Então, gente, o babado é o seguinte. A gente tem que ir primeiro para a pirâmide da Lua, tá? Porque o percurso é esse. A gente vai primeiro para a pirâmide da Lua, tá? Onde a gente vai descarregar todas as energias negativas. Passando pela Rua dos Mortos, acho que é a Rua dos Mortos, né? Gente, é a Rua dos Mortos. É a Rua dos Mortos, entendeu? É muito interessante que tem vários templos, tudo além das pirâmides. O que acontece? A gente vai lá, tem um pedaço de ferro derretido lá na pirâmide da Lua, que a gente coloca a mão, descarrega todo o peso, é tipo um e-bó, sabe? A gente descarrega todo o peso lá na pirâmide da Lua. Depois a gente vai fazendo o percurso até a pirâmide do Sol, que é onde a gente capta boas energias. Então, venham conosco, gente, venham conosco. Gente, e tem maior altitude, é mais frio, né? Lá em cima, mas tá muito frio. Ah, com certeza. E venham, porque esse sem fronteira tá assim, gostosinho, gostosinho. Gente, já estamos aqui nas maravilhosas pirâmides de Teotihuacan. Aqui nós temos a pirâmide do Sol e lá ao fundo nós temos a pirâmide da Lua. E como eu falei pra vocês, nós vamos fazer aqui nosso percursinho, tá, gente? Pra gente trocar de energias, jogar pra fora todas as energias negativas em busca de energias positivas. Graças aos aztecas, aos maias, nós temos essas maravilhas, esse sítio arqueológico que, se eu não me engano, é um patrimônio histórico da Unesco. Tenho quase certeza que é, né? Então, vamos lá. Eu vou ajeitar o meu coque da minha cabeça que já está caindo aqui, que ninguém merece. E daqui a pouquinho eu volto lá da pirâmide da Lua para vocês. Direto para o Sem Fronteiras com Ariadna. Gente, finalmente chegamos aqui nesse templo da Praça da Lua, tá? Onde tem a pirâmide da Lua lá. Eu vou subir lá, pelo menos. Essa daqui é a famosa Rua de los Muertos, a Rua dos Mortos, né? Onde os mortos faziam o percurso para chegar até ali. Aquele altar que está ali, daqui a pouquinho eu vou chegar ali perto, para serem oferecidos aos deuses do sacrifício, né? A civilização asteca é muito antiga. Todo mundo sabe, essas pirâmides aqui têm mais de 5 mil anos. E a gente vai falar um pouquinho desse lugar aqui, tá? Eu vou passar mais informações disso para vocês, tá? Gente, todos esses templos aqui, dessa praça, eles estão orientados, indicados até o interior do seu templo, de tal forma que o passado sirva para controlar a entrada e a saída das pessoas que assistiam às cerimônias que aqui foram realizadas, né? Embora a gente não pode ver atrás dos templos, essas praças aqui, elas tinham grandes construções que continham quartos, pátios, praças menores, né? Onde provavelmente viveram sacerdotes e personagens importantes da sociedade teotihuacana, né? Essas construções aqui, elas estavam decoradas com grandes murais, dos quais alguns fragmentos ficaram conservados apesar do passar do tempo, né, gente? Então, isso aqui é tudo muito bem conservado para 5 mil anos. E a gente vai estar mostrando cada cantinho aqui para vocês. Gente, nós agora estamos em frente à Pirâmide da Lua, onde se encontra uma estrutura que contém várias divisões internas, formando 5 partes, na que o conjunto recebe o nome de Cruz Teotihuacana, ou Kinkunsis, tá? Que é essa parte aqui que a gente está vendo, a Pirâmide da Lua está aqui na frente e aqui tem essa parte aqui, que é o Kinkunsis, ou a Cruz Teotihuacana, né? O Kinkunsis nos povos meso-americanos, né? O Kinkunsis na Mesoamérica está associado a uma ordem cosmológica de grandes tradições, que no universo se encontra dividido em quatro regiões. Cada uma governada por um dos pontos cardeais, no centro, convergindo força das quatro esquinas dos cosmos e dos três níveis verticais, céu, terra e o inframundo, né? O mundo dos mortos, sei lá. O umbigo do mundo, como dizem aqui. Então a gente está aqui agora na Praça da Lua, tá? Eu estou mostrando para vocês que tem essa parte aqui. E agora nós vamos subir a Pirâmide da Lua, tá bom? Então, vamos lá. Ai, gente, eu acho super fácil de subir, ó. Sério? Ah, sim, vai ser cansativo, mas... Põe a mão aqui. Não tropeça. Hã? Põe a mão aqui, vai tropeçar. Não, mano, não tropeça não, mano. Ele me dá força para subir. Ai, gente, eu só subi dez degraus e já estou morrendo, já. Olha que lindo aqui, gente. Vamos, vamos, vamos. Mamãe! Ai. Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui não existe. Não pode subir lá. Tem um negócio para... Ai. Estamos chegando. Ai. Ai, os degraus ficam bem maiores aqui. Ai. Olha como eu já estou subindo. Ai. Ai. Gente, olha que vista. Gente. Ai. Cheguei. Ai. My God. Deus mio. Gente. Que babado. Imagina a gente subindo do sol, né? Mas, é realmente, uma vista incrível. Não tem explicação. Vou mostrar para vocês. Não tem, 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 não tem Chegamos aqui na parte do alto Da pirâmide da lua Onde se descarrega Todas as energias negativas Cósmicas possíveis É proibido subir Um pouquinho mais Uma pena né gente Porque sinceramente eu queria subir um pouquinho mais Mas a gente vai conseguir pelo menos lá no topo Do sol Da pirâmide do sol Vamos explorar um pouquinho aqui E ver como é Essa maravilha Meu Deus Que medo Olha como é alto isso aqui gente Olha isso Deus do céu misericordioso Cair daqui a morte não acerta Ai Tem esse passeio de balões Parece que já terminou Como eu queria ter passeado de balão gente Ai Aqui Outra parte Também Daria de tudo pra subir lá em cima gente E agora a gente vai pra pirâmide do sol Que tá começando a esquentar bastante Tô começando a chegar bastante turistas aqui Vocês podem estar vendo lá E aqui eu deixo todas as minhas energias negativas E vou em busca das energias positivas Gente Gente vou subir agora aqui pra mostrar pra vocês Aonde era os altares que eram feitos os sacrifícios humanos Para os deuses né Os deuses aztecas, maias Tudo isso né gente Olha isso Nós vamos subir aqui E mostrar pra vocês Aonde era feito os sacrifícios Olha aqui gente Olha isso Espero que as almas que aqui foram sacrificadas Descansem em paz Tenham a paz de Deus Porque Realmente Muita gente deve ter morrido aqui Por esse credo né Azteca A vista maravilhosa E agora nós vamos Para a pirâmide do sol Passando pela Rua de los Muertos Bom Como eu tinha falado anteriormente Essa daqui É a Las Calle de los Muertos A Rua dos Mortos E eles faziam todo esse percurso aqui Pra ser mortos Gente que tristeza A pessoa fazer uma estrada Além de ser longa Já sopra que ser longa Ainda saber que no final dela Você vai chegar e vai morrer Meu Deus do céu E aqui aos lados nós temos os templos Né Tudo assim Que eu sinceramente não vou subir Porque é muita escada pra subir gente Mas ó Vale muito 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 a pena Virem até aqui ao México E conhecer o sítio arqueológico de Teotihuacan Eu aprendi rápido a falar Teotihuacan Gente Teotihuacan 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 Gente estamos agora aqui Na base No começo da subida Do começo da subida foi bem né gente Eu vou colocar isso aqui só pra vocês não zoarem Galera Chegamos aqui agora Na subida Da pirâmide do sol A gente tá sem folio Eu tô nem conseguindo falar direito Mas a gente vai subir A gente vai chegar até em cima Olha a cara desse homem de protetor solar gente Nossa É ele que é muito engraçado Eu que tô errada Que também devia de fazer isso Né Olha isso Olha isso Olha o altar ali também gente Olha como elas são muito inclinadas gente Misericordão como é que isso aqui é inclinado Ela é realmente maravilhosa Ainda bem que a gente veio bem cedo Porque tá enchendo assim Demais Gente vamos todos nós subirmos Não peraí falei tudo errado Galera nós vamos tentar subir lá na pirâmide do sol Porque é alta pra caramba E olha aqui como é complicado descer gente A gente vai tentar Vamos acompanha a gente aí Eu comprei aqui gente Umas lanças lindas mexicanas Pra me dar de presente pra meu papai Ai esse barulho enjoado Deus me livre Parece até um Um capeta Foi fácil viu Não foi difícil Gente Aqui começa O nosso percurso Pra subida Vamos ver até onde a gente aguenta né É? É? É onde que eu tô loja? É do Mojo do Tcha Tcha Subimos a primeira parte gente Mas é muito cansativo Não tem como Sentamos um pouquinho pra descansar Ai Respirando Porque Ai dá um cansaço Dá até vontade de dormir Meu Deus Olha o que a gente tem que subir ainda Olha Vale a minha Deus Meu Deus Meu cabelo já tá todo tronche Ai Até que aqui não é tão inclinado não gente Ai Estou toda descaracterizada gente Ai Miserica Ai Meu Deus Eu sou a pessoa mais sedentária do mundo Ai Chegando ali a gente tá uma paradinha Ai Gente é difícil demais Estamos chegando Estamos na metade É a parte da primeira né Ah Ah Finalmente Não sei nem o que dizer Ai Meu Deus Apolo Deus do Sol Me poupe Pior que eu não posso nem deixar muito óculos na cara Pra não ficar marca Eu já tô com fome Gente eu já tô com fome Olha Olha aqui Eu acho que o Rui não vai conseguir subir Quase Aqui Vai embora aqui Ai Vamos esperar um pouquinho né Vamos aqui Esperar um pouquinho Vamos lá Sofrer Meninas Ai Tá de frente pra vocês verem O sofrimento pra eu subir isso aqui Meu Deus do céu Gente Pior de tudo que a A canela bate no degrau Ai Eu não tô acreditando que nós estamos chegando Estamos chegando Ai gente Que maravilha Ai Estamos próximos A torre 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 Mais um pouquinho Ah Mais um pouquinho Estamos chegando Gente Já Já Tô nem acreditando gente Nem eu Misericórdia Misericórdia Por que parou? Gente O topo tá ali Senhoras e senhores Ladies and gentlemen Chegamos Ao topo Da pirâmide do sol Finalmente Finalmente Agora temos que ir Meninas O que vocês acham? Sala aqui Maravilhoso aqui Aconselha Muito cansada Aconselhamos Tem que tomar muito E-protein Só os fitness Gente Cadê o Ficadinho Então vamos Ficar lá Que fica bem Aqui no topo Mas antes Eu quero fazer uma Chegamos no meio Aqui Da pirâmide E que venha Muita energia Boa Né gente Bem aqui Ai Com o sol Em cima de nós Chegamos Chegamos Agora sim Chegamos No centro Da pirâmide No topo Da pirâmide do sol Yes Então gente Essa pra vocês Tô sem fôlego Museu arqueólico Museu não Não é Não Não é isso Sítio arqueológico De Tcheltuacan Lá nós subimos Na pirâmide da lua Que não podemos Até o topo E aqui nós sim Conseguimos Pirâmide do sol Perfeito Tchelar 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL